Com os olhos cheios da água Voltar pra casa com medo da solidão Um jeito é ir pro boteco tomar uma com limão Os amigos de noitada me chamam de pingaiada Bunda mole chorando Eu bebo e choro, pode rir de mim Não bebe, não chora quem nunca amou assim Eu bebo e choro, encho o caneto Mas se ela voltar, juro que jamais entro num boteco Pode falar quem quiser que essa mulher só me faz sofrer Essa coisa de paixão só o coração pode resolver Mas se ela não voltar vai continuar essa situação De novo vou pro boteco tomar outra com limão Os amigos de noitada me chamam de pingaiada Bunda mole chorando Eu bebo e choro, pode rir de mim Não bebe, não chora quem nunca amou assim Eu bebo e choro, encho o caneto Mas se ela voltar, juro que jamais entro num boteco Eu bebo e choro, pode rir de mim Não bebe, não chora quem nunca amou assim Eu bebo e choro, encho o caneto Mas se ela voltar, juro que jamais entro num boteco Mas se ela voltar, juro que jamais entro num boteco Mas se ela voltar, juro que jamais entro num boteco Mas se ela voltar, juro que jamais entro num boteco Mas se ela voltar, juro que jamais entro num boteco Mas se ela voltar, juro que jamais entro num boteco Mas se ela voltar, juro que jamais entro num boteco Mas se ela voltar, juro que jamais entro num boteco